Ah, gente, sabe que esse programa eu não gosto de dar notícia triste, não gosto. O Bem na Hora é feito pra gente sempre estar se superando, contando coisas que pode ter acontecido de ruim, mas você sobrepõe e aí você sempre está em alta. Mas eu tenho uma notícia triste aqui pra dar pra vocês. É a nossa obrigação falar, né? Na terça-feira, nós falamos aqui do Marcos Vinícius. Coloca a foto do Marcos pra mim. Ah, o Marcos aqui na corrida lá no Rio de Janeiro, essa foto é recente. O Marcos é um atleta de Arasatuba que passou mal durante a meia maratona do Rio de Janeiro. Isso foi no último domingo. Ele estava internado em um hospital lá no Rio, mas nesta madrugada foi morar com Deus, gente. Nós também dissemos aqui que no sábado haveria um treino de corrida organizado pelos amigos do Marquinhos, como era conhecido. Talvez o treino seja cancelado, a gente não sabe ainda, mas vai ser remarcado pra uma outra data. Já que a família precisa de dinheiro pra pagar os custos do transporte do corpo do atleta pra Arasatuba. Então, se você sentir no seu coração aí, de repente você está vendo a nossa matéria, a vontade de ajudar, a vontade de participar desse treino, entre em contato com um dos telefones que estão aparecendo aí na tela. Ou se informe, por meio das redes sociais, da Superando Acessoria Esportiva. Olha, quero dizer aqui que Deus possa confortar a família do Marquinhos. A gente fica muito triste, isso nós, todos os seus amigos, porque esse jovem estava apenas começando a sua carreira e a sua vida. Só 33 anos. Que pena, né? Perder um rapaz como esse. Mas, são os desígnios de Deus que nós temos que entender que todos nós, um dia, iremos rodar de cima. Não é assim?